Você já ouviu falar sobre o certificado da SSL? Nesse vídeo aqui eu vou desvendar todos os mistérios por trás desse recurso e vou te mostrar porque ele é tão importante para proteger o seu site e conquistar a confiança dos seus visitantes. Eu sou o Cauê e eu estou aqui para desventar o certificado da SSL e mostrar que esse cadeado pode fazer toda a diferença na proteção do seu site. Vamos imaginar que o seu site é a sua empresa. E o certificado da SSL vai ser um sistema de segurança robusto que vai proteger todo esse ambiente. Assim como usar o uniforme, crachá, gera essa confiança e credibilidade de todos os profissionais, o certificado da SSL vai ser esse crachá que vai gerar toda essa confiança e credibilidade para o seu site. E ele vai mostrar para os visitantes do seu site que você está disposto a investir em segurança e que é seguro colocar as informações dele ali. Pois muitas vezes os sites contêm informações, eles armazenam informações muito valiosas, que são os dados desses clientes. E o certificado da SSL age como esse guardião desses tesouros. Assim, ele garante que essas informações estão protegidas contra ataques de ladrões cibernéticos. Quer saber como verificar se o seu site já possui essa proteção? Você vai lá no endereço da sua página, antes do www, e procura por HTTPS. E ao lado vai ter um cadeadinho, igual eu estou mostrando nessa imagem para você. Agora você está se perguntando qual é a importância realmente de ter essa proteção no meu site. Bem, ter esse certificado da SSL ativo, ele garante a autoridade e credibilidade que o seu site está investindo em segurança, assim os seus clientes estão mais seguros para inserir as informações no seu site. Quando eles veem aquele cadeadinho fechado e o HTTPS, eles sabem que o seu site é um site seguro. E é por isso que se você tem um e-commerce ou uma loja virtual, o uso do HTTPS, do certificado da SSL, ele é obrigatório. E mesmo que você não tenha um e-commerce ou uma loja virtual, ter o certificado da SSL ativo é essencial para trazer essa segurança para os seus visitantes. Além disso, o certificado da SSL, ele contribui para a visibilidade da sua marca. Você sabia que o Google, ele prioriza os sites que têm o certificado da SSL ativo e mostra esses sites, né, você tem muito mais chance de aparecer na primeira página de pesquisa? Pois é, o Google valoriza muito quem investe em segurança e retribui colocando você nos primeiros resultados. Concluindo, ter o certificado da SSL ativo é uma jogada inteligente para o seu negócio, porque ele oferece segurança e credibilidade para divulgar muito mais o seu site. E a boa notícia é, todos os planos de hospedagem da KingHost já possuem gratuitamente um certificado da SSL e você consegue ativar facilmente no painel de controle. Com poucos cliques, você já ativa o certificado no plano de hospedagem da KingHost e o seu site fica muito mais seguro. Se você quiser conhecer, é só clicar aqui no link de descrição desse vídeo e conhecer todos os planos de hospedagem com a SSL gratuito. E se esse vídeo foi útil para você, já clica no botão de gostei, copia o link e manda para aquela pessoa que pode ser útil também. Até a próxima, viu? Tchau, tchau!